Um dos principais pontos negativos desse modelo é que você tem que ter uma comunicação muito afiada entre os seus times. Por quê? Porque à medida que você constrói um micro componente que depende de outro, você vai ter que fazer com que as equipes se falem muito, tem um alinhamento muito grande. Inclusive, uma prática que cabe muito nesse modelo é trabalhar com feature toggles, o feature flags, e trabalhar com trunk-based. E num contexto como esse, um toggle depende do outro, e o toggle que eu estou fazendo, eu estou implementando um front-end que tem um toggle ativo, que depende de um outro toggle, de outro front-end, de repente, que está lá no menu, na tela de dashboard. E eu tenho uma cadeia de dependência de toggles. E aí, nesse contexto, se a gente não tiver um alinhamento muito grande entre os times, na hora de você fazer um deploy em produção, talvez um toggle não esteja ativo, ou talvez um micro componente ainda não esteja pronto, e você dependia dele, estava ali em ambiente de desenvolvimento e não está em produção. Enfim, acaba sendo um grande desafio, a comunicação tem que ser muito afiada, e como você tem muitas entregas, de muitos pacotinhos, tem que ter um alinhamento grande entre os times toda hora, teste integrado toda hora, e essa comunicação, ela precisa ser fluida e constante. E acaba sendo um grande desafio. Comunicação acaba sendo um problema, sempre, sempre é um problema, né, comunicação, mas no modelo micro componentizado, isso é exponencializado, tá bom? O segundo grande ponto negativo é a complexidade. Acaba ficando extremamente complexo quando você está trabalhando com um modelo micro componentizado. Você vai precisar de vários componentes arquiteturais, vai precisar de gateway de segurança, vai precisar de gateway de microserviços, ferramental de fronte ali para entrada, né, de requisições, então de segurança para entrada também, tipo um Cloudflare, né, muitas vezes. Então, você acaba tendo ali, realmente, uma complexidade muito maior em muitos componentes, o que vai acabar causando grandes dores de cabeça em processos de troubleshooting, né, para montar ambiente, para testar integrado, simular exatamente as dificuldades de usuário, a performance do ambiente, ou montar o ambiente em escala reduzida, tudo isso acaba virando um grande desafio nesse modelo, tá? Como terceiro grande ponto negativo, a gente tem aqui a questão da performance. Performance principalmente unitária, né, se eu tenho um usuário acessando uma aplicação monolítica, fazendo, por exemplo, uma regra de cálculo, né, executando um cálculo, do começo ao final, no modelo monolítico, eu não tenho segmentação de camadas, eu não saio de uma camada para outra, às vezes usando até um protocolo HTTP, que é lento para caramba, né, falando em termos computacionais, eu simplesmente chamo uma classe, outra, 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 banco de dados, processou, processei, executei, devolvi para o fronte. Então no modelo monolítico eu tenho isso muito rápido, o unitário, tá? No modelo microcomponentizado eu vou ter vários microcomponentes. Eu tenho aqui meu frontend, chamando um backend, que talvez coloque numa fila, um batch pega para executar, coloca num banco, depois um outro escuta aquela alteração, devolve para a fila, e tem alguém aqui ouvindo assim cronamente, devolve. Então, computacionalmente falando, eu posso ter aí um tempo de 10, 20, 30 vezes, maior do que no monolítico. Logicamente a gente está falando do unitário, né, e aí quando a gente joga ali 100 mil usuários simultâneos, às vezes o monolítico vai engargalar em alguns pontos, né, e aí no microcomponentizado você tem artifícios para possibilitar que esses mil executem ao mesmo tempo com uma performance ali de 1, 2, 3, 4 segundos, 5, depende, né, depende do que é executado ali por trás. Mas, né, ele vai demorar muito mais tempo do que no monolítico, mas você vai suportar um volume maior. Então, é um trade-off, é uma escolha aí que você vai ter que fazer, tá? Então, no caso do microcomponentizado, a performance acaba sendo, né, unitária de um usuário, acaba sendo sim impactada, vai ser maior do que no monolítico, tá bom? Como quarto ponto, né, a gente já falou um pouquinho disso no item 2 ali de complexidade, requer muitos componentes arquiteturais, mas muitos mesmo, para log, né, ferramental, para continuous monitoring, para teste, para CSD, e por aí vai, né, repositórios, você vai ter que ter muito mais repositórios de fonte, né, não é um só, são vários, né, tudo bem, você não vai ter problema de branch, né, talvez não tenha, talvez tenha, mas, em geral, você minimiza esse problema de branch, mas, em compensação, você vai ter vários repositórios. Então, assim, muitos toolkits, muitos componentes, muitos frameworks, vai acabar gerando aí, né, não só complexidade, mas um volume grande de componentes arquiteturais. E aí, você tendo um componente grande de componentes arquiteturais, eu tenho um identity provider, por exemplo, né, poxa, venceu a licença desse identity provider, tem que ter governança, né, ou então ficou obsoleto, tem que evoluir para uma versão nova. Poxa, a versão nova do identity provider, quem utiliza esse identity provider? Um zilhão de micro-componentes, então você vai ter que sair tratando e arrumando um milhão de micro-componentes, olhando para ver se cada micro-componente é aderente ou não àquele identity provider. E aí, a mesma coisa para a ferramenta de cache, vamos supor que tem um Redis ali no meio, poxa, evoluiu, você tem que alterar, colocar uma versão nova, é compliance, não é, tem comando novo, não tem, e por aí vai, tá, todo tipo de ferramenta que você precisa num modelo micro-componentizado, né, orquestrador de containers, é, né, ferramental de log, como a gente já falou, ferramental de monitoramento de infra, é, banco de dados, às vezes tem vários, né, em várias versões diferentes, então, realmente, você acaba tendo um leque muito maior de componentes para manter essa sua infraestrutura funcionando, né, micro-componentizada, né, essa solução de pé, e impacta aí na complexidade e também na manutenção, né, e manter todos esses componentes aí, tá, é, bom, e como quinto e último ponto, a gente falou disso no modelo anterior, a gente vai requerer mais recursos de infraestrutura, então, eu vou pagar mais caro ainda pela minha infraestrutura, porque eu estou colocando em containers separados cada telinha, não só cada micro-serviço, né, cada micro-bat, então, mesmo que não fossem containers separados, né, às vezes a gente coloca ali um container com um conjuntinho de micro-bats rodando, que é possível também, né, o conjunto de micro-serviços, você ainda assim tem cinco componentes, cinco executáveis rodando, né, e o custo operacional de executar cinco, cinco processos, né, você tem cinco pointers ali no teu processador, né, alocando ali recursos, né, ficando de pé ali, então, você sim requer mais recursos de infraestrutura do que no modelo onde você tem menos componentes, então, quanto mais componentes você tem, independente de você virtualizar mais vezes ou não, né, isso só aumenta ainda mais o seu custo com infra, você vai ter sim um custo de infraestrutura maior, você vai precisar de uma infra mais parruda, tá, então, regrinha de ouro, quanto mais micro-componentes, mais recursos de infraestrutura e componentes arquiteturais você vai precisar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.